A situação da primeira delegacia regional, antiga, décima sexta, é isso aqui. Uma delegacia já velha, antiga, sem nenhuma condição de trabalho para os policiais e também os funcionários públicos estaduais. Agora, essa parte que dá acesso àquele pavilhão de lá, acabou de ceder. Acabou caindo, olha o risco desse monte de tijolo concreto cair em cima da cabeça de alguém. Aliás, vou tentar chegar perto, não? Porque o risco de cair em cima da gente é grande. Olha o tanto tijolo. Rony, volto a mostrar para vocês em casa. Essa é a situação. Lá dentro, olha só, paredes cascadas, tudo praticamente antigo. Uma situação deplorável com relação aí à sede da primeira delegacia que atende alguns serviços. A realidade é essa, um monte de tijolo que acabou de desabar agora há pouco, nessa manhã de sexta-feira, aqui na cidade de Uberlândia. Esse aqui é o corredor que dá acesso à antiga carceragem da primeira delegacia regional. A realidade que a gente encontra é uma delegacia. Olha só as vidraças dos vidros aqui. Praticamente toda velha, toda danificada. E aqui o que mais chama atenção é o rachadão aberto em meio a essa parede. Olha só o risco. Aqui fiação, cano, passando aqui, tudo de forma improvisada para os profissionais que aqui trabalham. Os policiais civis, os crivãos e também os delegados. Eles ficam praticamente todos aqui nessa sede. Tudo bem que há uma sede nova improvisada no bairro Martelena, mas essa é a realidade. Uma realidade sem nenhuma condição de trabalho para esses profissionais. Profissionais estes que atuam e levam segurança para a nossa comunidade.